O que é isso? 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 É isso mesmo! Não é hora de relaxar, cara. Tem outro grupo chegando pela retaguarda! guarda Não consigo ficar bravo com você, você é uma gracinha. Não consigo ficar bravo com você, você é uma gracinha. Não consigo ficar bravo com você, você é uma gracinha. Não consigo ficar bravo com você, você é uma gracinha. Não consigo ficar bravo com você, você é uma gracinha. Não consigo ficar bravo com você, você é uma gracinha. Não consigo ficar bravo com você, você é uma gracinha. Não consigo ficar bravo com você, você é uma gracinha. Não consigo ficar bravo com você, você é uma gracinha. Não consigo ficar bravo com você, você é uma gracinha. Não consigo ficar bravo com você, você é uma gracinha. Não consigo ficar bravo com você, você é uma gracinha. Olha só, agora que eu tô pensando... être... Esse é um lugar terrível para um bebê. É terrível mesmo. Todo esse metal afiado, enverrujado e cheiro de enxofre, eu não sei o que eu tava pensando. Prosperity deve ser o nosso lugar. Eu vou me acomodar por lá. Fala comigo e eu posso te descolar uns brinquedinhos que fazem bum. Encontrei uma máscara de sete a dois. Eu coloquei ela no seu segundo lugar. Acho que é por isso que eu preciso de ela fazer. Ela separa aqui no distante tudo que você quiser. Eles se escondem atrás dele. Sabe o que eu acho disso? Covaltinho. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL